Fala galera, beleza? Bom, a gente tá aqui com esse teto solar aqui, quero passar uma imagem para vocês aqui ó, de como é que tava antes, a sujeira que tava, né, vamos dar um grau nele agora, tirar todo esse lodo, essa sujeira aqui, esse barro, por isso que muitas vezes é a calha do, né, as mangueiras e tudo mais entope, porque o volume de sujeira é muito grande, então a gente vai aqui agora aplicar um solopan aqui, diluído, né, pra quem não viu o vídeo do, como ver essa solução, veja o vídeo que a gente gravou com ponto, né, lavando o carro com solopan, caixa de roda e tudo mais, que você vai ver lá, que lá eu explico, beleza? Então a gente vai aplicando aqui, pessoal, e eu vou pegar um pedacinho aqui que eu vou acelerar e vou passando pra vocês aqui, né, pra não ficar muito monótono, mas eu vou falando com vocês aqui. A ideia, pessoal, é aplicar o solopan, passar o pincel como nós estamos passando aqui, né, pra poder tirar todo esse lodo, né, esse lodo ele não é fácil de sair, pessoal, então por isso que a gente tá usando o solopan aqui, esse teto solar tava num carro que tava meio que abandonado, né, então ele pegou muito sol, muita chuva, né, então a gente tem que dar um trato, né, limpar, tirar todo o lodo, é, mais adiante não fazer a lubrificação, né, com a graxa específica, que eu vou mostrar pra vocês, né, mas esse trabalho aqui tem que ser feito mesmo, né, meio que de forma manual, né, nós fizemos aqui a primeira parte, onde a gente aplica uma parte, né, tira um pouco do grosso, olha pra você ver a cor da água que sai, galera, pra você ver que, assim, aqui eu tô com a mangueira ligada e se você prestar bem atenção quando a gente coloca a água na calha, ela transcorre normalmente, né, então, ou seja, tem carro, por exemplo, que entra água pelo teto solar dentro do carro, não é porque o teto solar entra água ou tem alguma coisa ruim no teto solar, é porque a calha entope, então ela entope, se ela entupir a calha, ela transborda e começa a vazar pra dentro do carro, então essas calhas tem que tá sempre desentupidas, limpas, né, pra que não caia sujeira dentro das mangueiras, tá, pessoal, então, é, as mangueiras, inclusive, a gente não vai usar as usadas, vamos usar mangueiras novas, né, no nosso carro, a gente não vai usar as que veio com o teto, vamos botar mangueiras novas, um pouco mais grossas, pra poder ter essa questão aí, bem bacana, né, bem, é, de uma forma tranquila aí, pessoal, então é isso, nós estamos passando aqui mais uma segunda mão aqui de solopan, tá, pessoal, e, e é isso, é um trabalho manual, é meio chato, né, e tem que ser feito, passar uma buchinha aqui também com sabão em barra também, pra dar uma força, porque o pincel não tem essa força toda pra esfregar, e... A propaganda do slime, meu Deus, Bom, depois dessa interrupção aí, pessoal, nós viramos o teto aqui, Então, nós estamos aplicando aqui o solopan, é, também pelo lado de dentro aqui, né, a gente podia tirar esse vidro, mas como a gente tá com o tempo corrido, eu não vou tirar, vou aplicar por aqui mesmo, passar o pincel, passar uma buchinha com sabão em barra, como vocês viram aí, não repetir esse procedimento aqui, né, acelerando aqui, E é isso, pessoal, né, o trabalho manual, né, e o teto ele vai ficar a zero, pessoal, vai ficar a zero, quando for colocado, ele já vai tá lubrificado, limpo, pra não ter essa manutenção, já que ele tá fora, vamos fazer a manutenção completa da forma correta pra ficar bacana, beleza? Então, agora enxaguando aqui, mais uma vez aqui, e vocês vão ver os detalhes aqui, é que a gente tá lavando a parte de trás do teto solar, então a gente vai recuar ele agora, e eu vou mostrar pra vocês agora como tava, é, a parte da frente, né, olha só o lodo, pessoal, isso aqui é porque já foi jogado água e já demos uma mão de solopan aqui, mas não foi esfregado, mas olha só como é que tá o lodo, pra vocês verem, olha como é que tá a calha, cheia de lodo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como tava, né, tirando um pedacinho do vídeo da parte 1 que nós gravamos, nós já colocamos no canal pra vocês verem, que não dá nem pra ver o buraco, não dá pra ver o buraco do dreno, então dá pra ver, inclusive tem marcas aqui de transbordo aqui, que deve ter transbordado o barro, sujeira, né, tudo isso falta de manutenção, pessoal, então faça manutenção no seu teto solar, se o carro tiver teto solar, não é difícil, não é complicado, aqui a gente tá com ele do lado de fora, mas dá pra fazer com ele dentro também, né, dá pra desentupir os drenos, né, colocando ali um cabo de aço, né, sem problemas, batendo ali um desigripante, né, o próprio solopan mesmo, ou pode ser um desigripante da linha do K80 ou do WD, né, mas dá pra fazer isso com ele no lugar também, e se tiver oportunidade de tirar, porque é só descer o forro do teto, né, e dá pra tirar ele de uma forma muito simples, não é difícil, o mais difícil mesmo é desmontar o forro do teto, né, em alguns casos, no caso do Fox é muito enjoado, vocês viram na parte 1 do vídeo aí, que aquelas presilhas são um terror pra tirar, não são parafusadas, então tem que ficar ali tentando soltar aquelas presilhas, né, pessoal, você vê a quantidade de barro que sai, olha o tanto de barro de lodo, esse aqui já virou um lodo, pessoal, né, então naquele cantinho, olha só, nós vamos filmar agora bem no cantinho aqui pra vocês verem, tá, como é que tá, aqui já melhorou bastante, nós estamos dando uma segunda mão aqui, de solopan, de solução de solopan com água aqui, pra poder tirar o restinho que tá, e olha como é que tá o chão, né, então tudo isso aqui ele desce pelo dreno, até entupir o dreno, né, então, teto solar não é um bicho de sete cabeças não, pessoal, é só fazer a manutenção correta, que ele não dá problema, né, muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, mas tá entrando água pela borracha, independente se a borracha é nova ou não, pessoal, vai entrar água, vai entrar água, né, o que faz não, não entrar água pra dentro do carro, é o dreno estar 100% completo, 100% certo, né, lacradinho, sem vazamento, e sem entupimento, então, olha só como é que ficou agora, pessoal, dá pra ver o buraco agora, aliás, não dá nem pra ver o buraco direito, porque o buraco agora tá pretinho, né, mas você vê que ainda na bordinha, ainda tem um pouquinho ainda de, de lodo, que a gente vai tirar agora com pano, mas olha como é que ficou essa calha, o tanto que ela ficou limpa agora, pessoal, então, é desse jeito que tem que ficar, né, sem nenhuma sujeirinha, limpa, zera, né, você vê que tá um pouco corroída, você vê o lodo, ele corrói um pouco a tinta, né, desse alumínio aí, né, mas o importante agora é que tá limpo, pessoal, então não deixe chegar nesse nível, você tem no seu carro, sempre mantenha limpa a calha do seu teto solar, beleza, pessoal, pra que possa, né, funcionar corretamente, é, por exemplo, calha entupida, é, barro no trilho, ele vai forçar os cabos de aço, pode romper o cabo de aço do seu teto solar, e seu teto solar, às vezes, vai ser danificado por conta de uma falta de manutenção básica, né, olha como é que tava antes, isso aqui é o antes do primeiro vídeo, pessoal, que eu fiz questão de colocar aqui pra vocês verem, dá nem pra ver o buraco, o buraco tá entupido de barro e lodo, esse lodo aqui chega a tá seco, né, olha só como é que tá a calha, vocês viram a calha limpa agora, e agora eu vou mostrar mais uma vez o depois, pra vocês verem aí, como é que tá, né, agora aqui, pessoal, nós estamos com lubrificante, esse lubrificante, ele é de graxa branca, tá, pessoal, graxa náutica, que eles chamam, que é resistente à água, e resistente ao sol, a graxa comum, se você bater uma água, ela sai, né, porque tem muita graxa que ela é desigripante, né, então ela sai, né, então essa graxa aqui não, essa graxa aqui ela é branca, então se bater água, ela vai permanecer no trilho, então a gente vai lubrificar agora todos os trilhos aqui, vocês podem perceber, a gente vai fazer de um lado e do outro, a gente tá fazendo aqui primeiro do lado esquerdo, tá, a gente vai agora fechar o teto, né, aqui com a manivela, esse teto ele é manual, mas a gente vai fazer, ficar elétrico, tá, pessoal, depois eu vou mostrar como a gente vai fazer isso de uma forma muito simples, tá, você que tem teste solar manual aí do Focus, fica ligado que a gente vai ter um vídeo só falando disso aí, tá, então agora a gente fechou, lubrificou agora a parte de trás, né, tem alguns excessos aqui que a gente vai tirar com o pano depois, né, e vamos movimentando o teto aqui, agora nós vamos abrir, abri-lo novamente, né, pra gente correr com o trilho, e a graxa aí espalhando pelo trilho, tá, pessoal, então, eu sinto aqui, por exemplo, agora a gente tá mexendo aqui, chega ele fica mais leve, então seja, os cabos de aço eles não são, eles não forçam, com o teto solar, com a lubrificação correta, o que mais faz quebrar a teto solar, é o rompimento de cabo de aço, por quê? Porque o trilho tá entupido, sujo, não tá correndo da forma correta, então isso força o sistema, e aí o sistema vai e quebra, às vezes quebra o motor, o motor às vezes faz força excessiva, porque se eu tô sentindo diferença aqui no manual, pessoal, a mesma coisa se tivesse um motor aqui, né, da mesma forma que no braço a gente sente ele mais pesado, o motor também sente, né, e então agora tá bem mais leve, tô aqui correndo legal, agora esse pulo, fiquei só do lado esquerdo, agora a gente vai pro lado direito, vocês vão poder ver aí, né, abrindo aqui, dando mais umas mãos aqui, e, e eu vou deixar esse teto prontinho, pessoal, porque a gente vai fazer as outras partes, cortar tudo mais, né, cortar lata, enfim, vai continuar o projeto, né, e vai ficar aqui lubrificado, guardadinho, e quando eu for colocar ainda vou dar mais uma, opa, vou dar mais uma, uma, como é que fala, mais uma mão aqui de, dessa graxa, tá, pessoal, na verdade não é graxa, é um lubrificante em spray, né, e ele acaba virando uma graxa, porque passa um tempo, ela seca, e ela fica aquela graxinha mesmo, pessoal, não fica escorrendo não, escorre só quando aplica, uma vez aplicou, você tira ali o excesso com pano pra fora do trilho, e dentro do trilho ele vai ficar ali um pouco viscoso, tá, então a gente tá fazendo aqui agora do lado, a gente fez do lado esquerdo, agora eu tô fazendo do lado direito, né, mesmo procedimento, pessoal, a gente vai recuar o teto, voltar, fechar, abrir, lubrificar a calha, lubrificar o sistema, os lugares onde movimenta as pecinhas de plástico, pra deixar tudo lubrificadinha, agora tá super leve, super leve, agora tem um pedacinho aqui que mostra um pouquinho do cabo de aço, a gente também vai lubrificar esse trilho, onde tá posicionado o cabo de aço, tá, pessoal, e, e é isso, é igual máquina de vidro de carro, da mesma forma, porque que tem muito máquina de vidro de porta que quebra, da mesma forma, não tem manutenção, lubrifica, então, sobrecarrega a máquina, a máquina queima, estraga, tá, só que do carro é um, vamos dizer assim, como a água, ela vem de forma lateral, então, ou seja, a porta, ela já tem um dreno específico, e é muito mais fácil você desentupir um dreno de uma porta, do que no teto solar, tem pessoas que nem sabiam que, por exemplo, existe dreno no teto solar, e existe dreno, tem pessoas que, por exemplo, vão adaptar o teto solar, e tampa o dreno, se tampar o dreno, vai entrar água dentro do carro, não pode confiar nessa borracha que vai vedando com a lata não pessoal, essa borracha que ela evita muito a entrada de água, com certeza, mas sempre entra um pouquinho, e essa calha é responsável por denar essa água, tá certo pessoal, então, dando aqui mais essa mão aqui, para vocês verem aí, e o projeto do Focus aqui continua pessoal, vão acompanhando, essa aqui é uma dica de manutenção de teto solar, que pode ser aplicado para qualquer teto solar, não só do Focus, então a gente fez questão de gravar esse vídeo separado aqui, porque tem muita gente que tem dúvida, eu vi vários vídeos de pessoal usando graxa em pasta, eu até tentei achar uma graxa em pasta, só que eu não encontrei, então começa aqui, ela meio que se transforma em uma pasta, para não também ficar aquele excesso de graxa, a gente deixou aí, tá certo pessoal, então, estamos finalizando aqui, mais esse pedacinho aqui, mais essa última mão aqui pessoal, nós vamos recuar o teto, e depois vamos tirar esse excesso aí, tá certo, então pessoal, acompanha o projeto aí, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí, pessoal, a gente está aqui à disposição, tem muitas pessoas que tem deixado o WhatsApp, a gente tem trocado ideia, sobre até a questão de pintura automotiva com spray, que a gente já fez esse projeto no Focus, e outras coisas, tá, então agora o teto prontinho, vamos guardar ele, vamos seguir o projeto, então se inscreva no canal aí pessoal, deixa seu joinha, tá, deixe seus comentários, deixa a força para nós aí, que o projeto aqui do Focus continua, e até o próximo vídeo, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí